Fala meu povo galerista, ficou no meu coração, fala Gory People, é nós, estamos chegando. Estamos aqui no diário de novo, mais uma, no diário do bombordo do Gory. Faz tempo que nós não fazia, porque a máquina estava quebrada, a nave estava quebrada, e nós estávamos podendo viajar, podendo dar um rolê, podendo fazer o... Tem car vlog, tem moto vlog, nosso nave vlog, nave vlog, nave vlog aqui na GoryNave. Nós estamos aqui, vocês estão vendo aí atrás, ainda estamos passando em alguns lugares, ok? Mas, é, nós estamos aqui ainda no céu, aqui no espaço, dando esse rolê coisado, esse rolê paralelo. Nós estamos no universo paralelo, porque aqui não tem esses negócios. Não tem, vai. Fala lá, os bichos ali, eu passei agora ali no mercadinho do Dão. É o mercadinho do Dão Alien, que tem ali na... na... na constelação 07, é. Aí eu estava falando com o Dão, o Dão falou assim, ó, não pode, se você for fazer vídeo, eu estou fazendo uns vídeos lá no meu canal, ninguém assiste meus vídeos, mas diz que não pode falar, que aqui também tem um negócio do Covid. Falei, ah, verdade? Seu canal é igual ao meu, como que chama o seu canal? Aí ele falou lá, eu esqueci, é Dão 0... Por isso que eu falei da constelação 7, porque o Dão é o do... da mercearia de um planetinha que tem ali embaixo, é o planeta constelação 07. Aí ele falou, Dão 07 o nome do meu canal. Falei, ah, Dão, vou lá, Dão, não vai lá não, que é embaçado. O pessoal fala que vai, fala que é legal, tudo, mas ninguém assiste os vídeos até o final. Falei, Dão, nós estamos juntos, querido, não é que você vai fazer um vídeo junto, meu amor. Aí o Dão está desse jeito, está que nem eu também, o Dão. Mas é lá onde o Dão mora, não é YouTube, é outro nome que chama, mas é a mesma coisa, gente. As coisas que tem aqui na terra de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, tem lá no Dão também, mas é outros nomes. E o Dão é que nem eu também, ele faz um monte de coisa, e ninguém em coisa, e está tudo coisado. Enfim, eu quero só pedir para você deixar um like nesse vídeo, ok? Pelo menos, deixa um like, eu falei, ô Dão, eu vou fazer um lá, e como nós temos aqui com as internets aqui do Espaço É Boa, eu vou puxar aqui, eu vou mostrar para você. Eu não vou falar do seu canal para ninguém lá, porque eles não vão conseguir acessar, tá certo? Mas eu vou falar assim, ô gente, deixa um like aí para ajudar o Dão. Aí os likes que tiver aqui, depois você fala lá no seu canal, e faz um bem bolado, né? Não é? Não é verdade? Então, um cara, uma pessoa, uma mão lava a outra, e as duas lava o bumbum. É assim que fala o ditado, né? Então, não sei, vai. Então, deixa um like aí para ajudar o Dão. Vocês vão estar ajudando eu, mas vai estar ajudando o Dão também, a autoestima do Dão, a autoestima alienígena. A autoestima alienígena, quando cai, é mais coisada. Não é que nem a autoestima humana. A autoestima humana também, quando cai, é embaçado. Mas, enfim, estamos aí. Deixa o like aí para o Dão. Ô Dão, querido. Ó Dão, estou falando do C, hein? Eu vou mostrar o vídeo para você, você vai estar vendo o vídeo aí. Nós estamos falando do seu canal aí, ok? Dão 07 é nós, a mercearia do Dão. Ficou lá na consideração 07. Nós passamos ali agora. Já abrimou a conta lá, já, no Dão. Ah, ô Dão, marca aí para nós. Não, mas não pode agora, é coisada. Falei, não é louco, não é eu. Nós estamos falando no YouTube lá, coisada. Falei, não, amigos, amigos, negócios à parte. Falei, então demorou. Mas, eu tenho aqui, quanto que eu tinha? Acho que 100. 100, é plique, é plique, né? É plique o dinheiro lá. 100 plique, então. Você tem troco? Falei, eu não tenho troco, assim, você me quebra. Falei, então você vai ter que marcar, filhote. Mas, tá bom, eu marco, mas só dessa vez. Falei, ah, Dão, querido. Já peguei umas três paçoca, enfiado no Dão. E vou pegar um pirulito e levar para o tchutubeiro. Falando isso, tchutubeiro ligou para mim esses dias. Falou que quer voltar aqui no canal e quer coisar. Mas, enfim, é o seguinte, gente. Falando desse negócio aí, o pessoal não está colaborando, hein? É, o pessoal não está colaborando. Tem que sair de máscara. Inclusive, eu estou com a minha máscara aqui. Eu vou pegar a minha máscara aqui. Ó, ela está aqui. Mas, aqui na nave, eu estou sozinho, eu estou coisado, não precisa coisar. A hora que eu vou falar com o Dão, que eu ando no mercadinho, na mercearia do Dão, o Dão fala assim, ô, Gori, você me ferra desse jeito, filhote. Tipo, e a máscara na cara? Falei, tá bom, Dão, querido. Eu vou pôr, e eu sei que não está. Falei, não, mas o meu nariz é para trás, não tem problema. Eu converso com a pessoa aqui, a boca é aqui, o nariz é aqui. Então, não tem problema dela espirrar aqui na minha cara e coisar. Mas, e o Zói? O nosso Zói tem umas ventosas aqui que protegem. E aí, Gori, nós é evoluído. Nós pega esse negócio aí, porque o Zé está aqui, atravessando, dando trabalho. Vem aqui, relepar aqui no nosso planeta. Mas, enfim. Então, gente, o nosso diário de bomborda é só para eu dar esse recadinho do Dão para vocês aí, falar que lá nos vídeos do Dão, ele não pode falar do negócio, também nós não estamos falando e falar. O pessoal não está colaborando. Pelo menos lá na cidade minha, eu estou recebendo uns, como é que fala, uns relatórios que o pessoal está forgado. É um monte de gente na rua, ninguém usando máscara. E o povo quer que volta, as coisas funcionarem, mas quando volta, o nego pega pesado. Então, é desse jeito. Então, vamos colaborar, galera. Ah, e falar para vocês com o meu primo, Saru, ele já saiu do hospital. Saru, sim, né? Ele saiu do hospital e está de coisa, está se recuperando. Então, vai depender dele e de duas coisas para coisar o negócio, para ele ficar beleza. Mas, acho que vai demorar um pouquinho para ele voltar a trampar, que ele ficou quase uns... Uma média entre 15 e 20 dias entubado lá, coisado. Mas, agora já saiu, já está em casa, a família já está visitando, está coisando, aí chega na janela, é tipo, é... Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não posso fazer, senão os coisar vai coisar comigo. Aí chega lá na janela, troca uma ideia, pá, e já era. Mas ele está tudo beleza, obrigado a vocês que desejou aí um negócio para ele. E também obrigado a vocês que já deixou o like aí para o Dão. Beleza? Vou deixar um vídeo no final aí para vocês verem. Não é um vídeo do Dão 07, mas, enfim, nós estamos aí em pé sem cair, deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar, fazendo pose, esperando que essa pandemia acabe aí para nós poder voltar para a Terra, para a nossa nave, a Gore-Nave, é Gore-Nave? O nosso Gore-Vlog, ou vlog, como é que é? Car-Vlog, Moto-Vlog, Nave-Vlog. O nosso Nave-Vlog do Gore fica por aqui, em mais um diário de bombordo do Doutor Gore. Vocês repararam que nós falamos, falamos, mas não falamos nada, mas nós demos um recado do Dão. Ok? Ok? Ok?